Agora, você quer saber o que você pode fazer para se antenar ainda mais? É se ligar na próxima pauta, que vai deixar qualquer bonitinha se destacar nos eventos juninos nos próximos dias. Então, para esta fashion, nem sempre é fácil comprar um look com o que você já tem no armário, né? Mas essa bonitinha aqui vai ajudar você nessa tarefa que parece impossível, mas para ela não é não. Boa tarde, a consultora de imagem Rita Heroína. Você está boa, Rita? Obrigado por ter voltado. Prazer estar aqui com vocês. Foi uma pauta muito legal aquela dos lenços, né? Foi muito legal. E obrigado pelo lenço que você também me deu. Obrigado, meu amor. Bom, vamos começar com a seguinte história. Hoje vamos dar ideia para looks de festas juninas, né? Isso. Olha, duas já estão bonitinhas aí. Vamos começar chamando a primeira? Vamos. Então, Fernanda, vem cá, bem-vinda. Ah, pelo amor de Deus, você é uma caipira, ó. Ah, não. Então, Pascual, dá uma olhada, Pascual. Ah, tá, né? Então, aqui, Rony, nós pensamos no xadrez, que é uma estampa típica das festas juninas. Então, uma camisa em xadrez, a trança também, pensar um pouco no cabelo. O jeans, o short jeans, um cinto num tom neutro e sempre as botinhas. As botinhas, né? Como ela é uma menina muito jovem, a gente postou também numa bota mais colorida, uma bota mais divertida. Então, esse é um look que todo mundo tem em casa um short jeans, né, Rony? Tem. A gente pensou no que você já tem em casa para facilitar a sua vida. Então, jeans, camisa e botas sempre vão bem para curtir aí as festinhas de Sanjô que estão chegando. Agora, no que é postar mais? Xadrez é sempre uma... Xadrez é sempre uma opção muito bacana. Um tecido bacana também, Rony, a gente trouxe até algumas coisas para mostrar, é o suede. Suede, é. Que é aquele tecido levinho, a gente trouxe, por exemplo, em saia, com franja também, que normalmente as pessoas têm em casa. Parece chamuá. Parece um chamuazinho. E ele, assim, esquenta, mas não esquenta muito, porque junho, pelo menos em São Paulo, né, está mais friozinho, então a gente procura um tecido que aqueça, mas não tanto. Aqueça nesse inverno aqui, tudo mais, no inferno. É. Bom, então, a cor da bota dá para trocar? A cor da bota dá para trocar? Poderia ser uma bota preta, mesmo uma bota marrom, que normalmente as pessoas têm mais tons preto e marrom, domina o close da mulherada, né, Rony? A gente sofre para colocar cor no guarda-roupa. É verdade. Mas para quem não gosta muito de cor viva... Mas está muito bonitinho. Pode trocar por uma marrom, fica muito bacana. Está muito bonitinho. Parece aquelas, aquelas real bellies americanas, né? Lá... É isso aí, o shortinho, a botinha e a camisa de churadrez com a trancinha. Com a trança. Está muito bonitinho. Está muito bonitinho. Então, por enquanto, obrigado, Fernanda. Agora, Beatriz, vem cá. Beatriz está de suede. Beatriz está de suede. É o outro tecido que a gente trouxe, que é bem comum, né? Você acha que isso aqui é caipira? Para apostar. Isso aqui é... Uma caipira chique, Rony. O quê? Mas olha... Caipira poder. E aí, a gente trouxe também um lenço... É igualzinho, hein? Ele é levinho, ele modela bem no corpo. E aqui a gente pensou numa mulher de um estilo mais feminino, né? Sim, sim, sim. Que gosta de um vestido, gosta de uma saia. Então, é um vestido que cai bem. Essa coisa dele ser transpassado aqui na lateral, Rony, ele dá bastante cintura. Então, se uma mulher for mais retinha, não tiver tanta cintura, é uma modelagem interessante, que vai deixar isso aqui mais acenturado, que vai parecer que ela tem mais curvas. Tá. E tecido? Quais? Tecido pode ser suede, pode ser alfaiataria também, tá? É uma opção bacana. E a gente trouxe também uma bota mais alta, de cano alto, né? Que as mulheres têm usado mais, cada vez mais. Eu gosto. Então, trouxemos uma opção mais interessante. Uma argola também, que é um brinco que toda mulher tem em casa, né? Um brinco super comum no closet feminino. E aí, a trança a gente mudou um pouco, fez uma trança de coque mais alta. Ela tem um rosto bem bonito, pra ficar mais comprida. Ou seja, vamos falar agora, tá muito lindo. Você me disse que ia falar de franja. Você me falou em off. Ah, vamos falar de franja agora? Vamos. Então, trouxe algumas opções. Muito obrigado, Bia. Obrigada, Bia. Daqui a pouco você volta, que eu tô sabendo disso, né? Bom, Rony, franjas. Isso é atemporal, né? Combina com tudo, com todo mundo. E aí, as pessoas no Sanjão adoram jogar uma franja, porque também tem muita festa em sítio. Fazendas. Então, combina muito com esse lado campestre. Tanto em, como por exemplo, aqui numa saia, mas pode ser numa bota também. Às vezes tem bota com franja. Com franja, tem. Também vai muito bem. Aí, eu trouxe tons neutros. Azul marinho, marrons, tons terrosos. Vão muito bem. Agora, no outono, estão super em alta. Então, essa é uma opção bacana também. E é bacana, porque tanto homem quanto mulher pode usar, né? Tanto homem quanto mulher pode usar franja. Tem muita roupa de homem com franja também. Sim, que fica super legal. Meu Deus do céu. O que que eu tô vendo ali assim? A gente tá maravilhosa. O que que eu tô vendo ali? O que que é isso aí? Tá muito linda. Pronta. Como pronta? Olê! Não é olê, olê. Maravilhosa. Cadê? Olê! Olê! Vai de lá. Não é coisa. Tá pra festa de junho? Ah, tá bom. Bota o chapéu, não tem chapéu? Põe o chapéu. Vamos ver como é que vai ficar com esse chapéu. É tipo cowboy. Essa é uma caipira cowboy, uma mistura das duas coisas. Essas coisas de cowboy, pode? É, então é uma mistura um pouco ousada. Mas eu gostei da maquiagem. Gostou? Gostei dessa fita vermelha na cabeça. Maquiagem cheia de sardinhas. Por que que tem essas coisas de... Isso que é coisa de rio belha americana também, né? É, muito. De caipira belha. Batonzão vermelho, tá maravilhosa. E a bota, fantástico. Essa é uma bota que a mulher pode usar super nos looks juninos. Neutra, um tom bacana. E a camisa também, olha, tem uma estampa. Tem estampa do xadrezinho. É um geométrico bem legal. É, a combinação é essa mesmo, tá certa? A cor, tudo, não? É, a cor poderia ser um pouquinho mais acesa, né? Aqui dentro. Poderia ser uma cor mais iluminada, mas tá bonita. Tá bonita. Pascoal, olha, Pascoal. Pascoal. Ai, meu Deus do céu. Você tá sempre linda. Você tá sempre maravilhosa, querida. Então, eu só dou um... É, troca um pouco a camisa, de repente põe um tom de vermelho. Vermelho é uma cor ótima pro Sanjão, Rony. É. Cai super bem. Tá um pouco exagerado isso, não tá não? O que que poderia fazer pra melhorar um pouco esse exagero? Eu acho que a gente poderia trocar isso aqui, ó. De repente. Tirar o chapéu. Tirar o chapéu. Vamos deixar a fitinha. A gente troca. Vamos trocar esse casaco? Vamos trocar o casaco. Pra deixar um pouquinho mais neutra. Ah, agora eu tô me sentindo um pouco mais aliviada, né? Eu tenho um negócio aqui. Você pode, por exemplo, até uma festinha no clube, a gente pode dobrar aqui, ó. Isso é uma coisa bacana, Conchita. Sempre que a gente mostra essas partes mais finas da silhueta, a gente parece mais elegante, tá vendo? É, ó. Tirando isso aqui, né? É. Esse negócio grande aqui. Tá ótimo. Puxa isso aqui, coloca o cabelo de lado. Olha aí. Linda. Muito bonita. Gostou? Gostou, Rita? Sabe o que é o grande problema, Rita? Quando as pessoas querem se travestir de... Quando as pessoas querem se travestir de caipira, exagera. É. Aí fica uma... Aí é 8,80. Isso tem que ter um certo cuidado, né? Esse negócio, só falta ser misoginia agora se vestir de caipira, né? Pequê? Não pode nada. Tá louco. Tchau, linda. Tchau, meu amor. Tchau, príncipe. Você é lindo. Tchau, Conchita. Mas tem cada menina linda que vai... Tem agora, Pascoal. Pascoal, se cuida, hein? Ô, meu Deus. Agora tá paquerando o Pascoal. Nosso câmera. Bom, agora quem vem? Fernanda de novo? Fernanda. Fernandinha, vestido. Ai, que coisa mais linda esse look floral. Eu adoro. Olha que lindo esse look floral. Cintura alta. Esse cintinho tá muito... Ah, mas aí também, eu vou dizer. Cintinho amarrado de uma forma diferente, num tom vivo. Ah, isso aí, vou desculpe, mas isso aí é pra andar... Olha que gata, Rônia. Um dia normal. Um dia normal, não é caipira? Um caipira dessa, vou dizer. E aí, com o chapéu de palha pra dar uma quebrada, porque às vezes, ah, eu não tenho vestido de xadrez aí em casa, mas eu tenho floral, floral dá pra substituir. Olha, sensacional. Ricamente o xadrez, numa cor que também revela muito a beleza dela, né? Os sons de rosa pra ela, carinho, olho claro, conversam bem. O chapéu é uma gracinha. E o chapéu é uma gracinha também. Gostei muito desse look. Gostei muito desse look. Bem feminino, pra uma mulher também de um estilo mais romântico. É, é um tom mais romântico. Não é? Você vê quando apareceu a Fernanda, eu digo, ah, mas... Uma gracinha. Não é caipira, é uma coisa romântica. Não é? Assim, tipo, década de 40, 50. E a saia mais soltinha do vestido. Nossa, eu te adoro. Saia a evazer, saia a rodada, eu gosto muito. Adoro, godê. Eu gosto. Abril, eu gosto. Acho mais lindo mesmo, né? Uma graça. Como é que pode transformar, quer dizer, um look desse? Eu sei que é o mais arrumado, né? É. Mas... Como é que você faz pra dar uma... Não sei se esse é o adjetivo certo, mas dá uma bregueada. Transforma a roupa... Deixar um pouco mais caipirinha. Mais caipirinha. A gente poderia fazer o seguinte, ó, Rony. Uma peça que todo mundo tem em casa. Camisa jeans. Certo? Inclusive, essa aqui, eu acho que peguei até do meu marido, tá? Vou te confessar. Aqui, ó. Então, se não tiver, ó, pega do esposo, do namorado. E aí vem cá, ó, já coloca aqui. Vamos colocar rapidinho. Deu uma bregueada, não, né? Já deu uma mudada, ó. Vou deixar assim mais soltinha. Ó lá, se quiser, pode tirar o cinto e amarrar também a camisa aqui no meio. Tá. Tá? Já dá uma quebrada. E é uma terceira peça também. Pode dar uma puxada aqui. Já é um outro look também que dá pra ela ir na festa junina. O jeans é sempre bem-vindo. Camisa jeans cai bem em festa junina. A gente tá falando antes de franja, né? Se é bonitinha, não gosta de franja, como é que faz? Aí, não usa, não gosto, não usa. A gente não pode ficar vestida numa coisa que não se sente bem, né? Não gostar de franja, não gostar de xadrez. É, aí pode, por exemplo, não gosto de xadrez. Vou pro floral, não gosto de floral, não gosto de estampa. Então, usa um tom forte, um vermelho vivo, um laranja. Um laranja cai bem também, que a junina. E os adereços? As cores quentes. Você não pode, de repente, um chapéuzinho desse. Um chapéuzinho desse já dá uma cara. Vamos colocar pra ver como é que fica? Ah, ah, olha só. Agora sim. É, tá com a trança. Mas tá muito legal. Mas já dá uma outra cara. O chapéu já é uma coisa que dá pra fazer também. Já, já deixou. Pra mudar também. Já deixou uma reubelha brasileira. Olha que bonitinho que tá. Bom, agora é a Bia. A Bia? Ô, Bia, eu não tô achando que seja uma coisa caipira, não? Aí é pra festa da firma. Ah, tá. Eu trouxe porque as pessoas sempre perguntam, Rita, vai ter festa na firma. Eu falo, ah, é outro departamento, né? Vem cá, Bia. Como que a gente vai numa festa da empresa. Então, aqui... Aonde que isso é caipira? Mas olha, é muito legal essa roupa. Então, aqui eu pensei, tem a estampa do xadrez, mas o que é que acontece? É num tom escuro, só preto e branco, mais discreto. Um blazer, que é da carinha do trabalho, mas é um blazer vermelho, no tom aceso. Mas na calça, nós usamos um pouco, tá vendo? Aí sim, aí sim. Aí tem franjinha, uma calça rasgada, é também uma saia flare, que equilibra bem a silhueta. Sei, sei, sei. Pra casa, pra você ter muito quadril. E a bota também, é uma bota também. É bota? É, é uma botinha. Não dá pra ver que é bota. E se não gostar de bota, o que que faz? Aí pode usar um sapatinho fechado de salto bloco, ou às vezes até uma sapatilha, que tem muitas mulheres que estão deixando salto, né, Rony? Então. Cada vez mais comum. É, porque vocês ficam meio... Pois é. E aí uma sapatilha, porque eu sou fã de salto, Rony, confesso, eu adoro. Eu gosto também. Mas pode super ser uma sapatilha também. Isso. Bom, alguma outra opção? Não, já tá tudo aqui então. Vem cá, Fernanda, as duas, mais a Rita. E olha, agradeço muito, meu amor. Você é sempre tão... Oh, yes! É, ficou muita coisa aqui, né? Mas são... É, tem algumas opções rápidas, mas ó, jaqueta também de couro é uma coisa que vai bem. Jaqueta, saída de couro, jaqueta, calça jeans, colete. Colete. Tá tudo aqui. Ah, isso aqui, ó, que gracinho isso aqui. Isso aqui, ó. É, é um vestidinho também, soltinho, com estampa. Muito, muito legal. Bom, eu quero agradecer muito a nossa parceira, a Rita Eroína e as modelos, a Fernanda e a Beatriz, que são muito lindas. Eu quero agradecer a agência Max Fama, que é o www.maxfama.com.br e arroba maxfama Underline Oficial. Obrigado, minhas crianças. Obrigada, Mônica. Obrigado, Rita. Bom estar aqui. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Obrigado, Bia. Bom, agora vamos falar sobre os filhos e algo que tem se destacado na personalidade deles, o narcisismo. Quando nós somos narcisistas, como é que eu vou dizer, a gente se considera mais abençoado que os outros, porque somos inteligentes ou hábeis em determinado aspecto. Nós pertencemos a uma família de elite ou porque o nosso nível aquisitivo é superior do que aqueles que nos rodeiam. Então, ser narcisista é amar a si mesmo em excesso. Mas como isso se aplica às crianças? Então, nós vamos entender melhor com a ajuda do nosso craque, psicoterapeuta, escritor, palestrante, que você já conhece, que é nosso colaborador há tanto tempo, que é o nosso brother, Léo Freiman. Boa tarde, Léozinho. Boa tarde. Que bom te ver. Como é que você está? Adorei tua malha, só que azul é a minha cor preferida. Ah, é? É. Obrigado. Está a sua sorte. Estou estreando hoje, uma amiga minha me deu de presente. Olha que eu vou usar, hein? É, me deu de presente. No aniversário do ano passado, não usei até hoje. Bonito. Que bom que você gostou. Gostei, gostei. Você está lindo também. É, te prestigiar, né, meu amigo? Você e as bonitinhas, não é essa ideia. Você deveria ter vindo na semana passada, não era? É. Aconteceu algo com você? Eu, ontem eu fiquei doente, acredita. Depois de muito tempo, acho que por excesso de viagem e tal. Todo mundo ficou, não foi só você, não. É. Bom, vamos falar da nossa pauta hoje. Como é que a gente pode perceber, Léo, que uma criança é narcisista? Legal. Vamos definir o que é o narcisismo? Vamos. Além da mitologia grega, Narciso era um herói, que ele era tão bonito, tão vaidoso, tão encantador, porém tão esnobe, que as deusas, as ninfas, se sentiram incomodadas. Mulher não gosta de ser rejeitada. E aí, o que elas foram? Pedir para os deuses uma punição. E aí, qual foi o castigo que Deus deu para Narciso? Você vai se apaixonar pela própria imagem. E aí, é a história que ele morreu contemplando a si mesmo no rio. No rio, é. Se encantou por si e morreu. Tanto é que, ao morrer, caiu no rio e nasceu a flor Narciso. Né? Bonito isso, né? É bonito. E diz algo sobre uma força importante nossa do ser humano, que é uma vaidade. E existem quatro tipos de narcisismo. Existe o narcisista perfeccionista. O que é isso? É aquela pessoa que só, ela se acha tão incrível, tão especial, que ela só faz se for para dar tudo certo, tudo perfeito. E, em geral, dá o efeito contrário. Por quê? Porque só serve o perfeito, como o perfeito não existe, eu não faço nada. Acaba gerando a síndrome de uma pessoa que é a síndrome evitativa. Ou seja, é aquele filho que o tempo todo, pai e a mãe, coloca no WhatsApp, coloca no Facebook, exibe, olha o que meu filho fez, olha o que minha filha é bonita. Então, a menina, por exemplo, se matriculou o primeiro dia no sapateado, a mãe já bota no Instagram. Olha, nascendo a próxima bailarina do municipal. Então, hoje, muitos pais e mães estão usando dos filhos como um troféuzinho. Então, acaba incitando esse narcisismo. Quando passa, principalmente do fundo de um para o fundo de dois, criança aí da quinta para a sexta série, que as matérias ficam mais difíceis, as aulas são mais complexas, a criança começa a se embotar, ela se fecha. Ela começa a se trancar cabelo para frente, bota, às vezes, moletom mesmo em dia de sol. Às vezes, diante do sofrimento, começa a se cortar. Porque a criança foi tão envaidecida, tudo tem que ser tão perfeito, tão incrível, tão maravilhoso, que diante da vida real, que tem frustrações, que tem sofrimentos, que tem esperas, que tem feridas narcísicas, a criança murcha. Esse é um tipo de narcisismo. Tem um outro narcisismo, que é o narcisismo abusador. O que é isso? É aquele chefe, aquele pai, que ele se acha tão especial, que nada nunca está bom. Então, o garoto entrou, mas não entrou em primeiro lugar. A filha foi bem na prova, passou de ano direto, mas com sete. O filho foi bem, ah, mas também em dança. Então, são aqueles pais e mães, tem chefes assim, que são tóxicos, que são vampiriscos, que são tão narcisistas, tão vaidosos, que nunca nada é bom o suficiente para essa pessoa. Essa pessoa é enlouquecedora, por isso que é tóxico. A pessoa, ela desmancha o outro, é como um ácido, você joga o ácido. E, em geral, essa pessoa vem no consultório, Rony, ela vem se achando uma porcaria, ela às vezes se acha até uma impostora, às vezes é um cantor maravilhoso, é um dançarino ótimo, é um executivo de sucesso, o cara tem 60 anos e ele sente uma porcaria. Porque aquele pai era míope, ele tinha uma neuroótica, a ótica dele diante do mundo era ruim, era arriscada, ele via o brilhante e enxergava vidro. Então, essa está boa, essa analogia? É, então você tem os narcisistas perfeccionistas, você tem os narcisistas e que são os tóxicos, você tem os narcisistas dependentes ou entristecidos, que é a pessoa que ela exige tanto de si, que nada nunca é bom o suficiente. São pessoas que têm um ralo no coração, nada nunca está bom o suficiente. A pessoa, ela está num risor mais lindo, não serve. Ela está na casa da sogra, a sogra fez o prato preferido, ah, mas de novo esse prato. Essa é a pessoa que ela se acha no direito de receber tudo de todos o tempo todo. Ela se acha tão especial que nada nunca agrada. E é um desespero para a esposa. O marido enlouquece, os filhos ficam malucos, porque nada nunca está bom o suficiente, não tem como agradar esse pai. Ela é uma pessoa doente, ela tem um ralo emocional muito ruim, e ela se acha no direito de que os outros fiquem fazendo tudo para ela. É aquele pai que senta na mesa, a mãe trabalhando, os filhos ajudando a tirar a mesa e tal, e o pai está assim. Tem mulher assim também. E aí os filhos, claro, crescem como? Se achando uma porcaria. Mas tem os narcisistas saudáveis, que se acham pessoas dotadas de algo especial, mas o mundo também. Ou seja, buscam a excelência, mas entendem que os outros também são especiais. Entendi. Hoje é aniversário da Mariana, que trabalha comigo, até um beijo, querida. Beijo, Mariana! É uma querida. A Mari, por exemplo, é esse tipo de narcisista. Ela, tudo que ela faz, ela gosta que seja caprichado, ela gosta que tenha um bom acabamento, ela gosta de um texto dando a fonte correta, mas não é uma vaidade para ela. É uma vaidade para que o que saia dela, saia bem feito. Você é assim. Você é um narcisista saudável, equilibrado. Você está sempre arrumado, você não fala palavrão, você olha no olho. Você pode estar cansado, ou triste, ou gripado, ou com febre, porque eu já vi no bastidor, você em todos os estados, você entra aqui, você dá o seu melhor. Então, o narcisismo é uma força que nos pede para trazer o mundo o melhor. Mas é a dose, como uma faca. A faca pode servir para esculpir, a faca pode servir para machucar. As suas analogias são sensacionais, Celzinho. Bom, o comportamento de uma criança narcisista em casa, como é que é? É complicado, porque dependendo da dose, essa criança que cresce hoje, tudo que ela faz vai ficar na geladeira, a exposição, tudo que ela faz é lindo, tudo que ela faz é maravilhoso. Ela começou o curso de flauta, todo mundo, a mãe manda pelo WhatsApp, para toda a família ouvir. E qualquer coisa que a criança faça, motivo de festa, está criando, provavelmente, um narcisista ácido. Ou seja, tudo para mim, nada para o outro. E qual o perigo? Essa criança, ela vai aprender que ela não precisa dar muito, que o mundo serve para ela. E com os irmãos, por exemplo, como é que seria essa relação? Então, às vezes, Rony, isso acontece muito, que para um filho, tudo é legal, tudo é especial, tudo pode, e o outro filho é o porcaria. porque, às vezes, como muitos pais narcisistas não conseguem entender que amor ao filho é um ato de altruísmo, de pensar o que o outro precisa, porque, assim, tem essa planta. Se eu amo essa planta, eu não dou água para ela quanto eu quero, como eu quero e se eu quero. Precisa de constância, com uma criança também. Então, eu preciso de constância, eu preciso de organização, preciso de alguma disciplina. Isso significa que eu não vou ser sempre um pai legal. Eu não vou ser sempre um pai bacana, que vai ter hora que vai dormir, que eu vou dizer, planta, agora você vai dormir. Não quero. Vai dormir. E aí, naquela hora, a planta vai ficar murchinha, mas no dia seguinte ela fica bem. Então, nesta hora que um dos filhos pode tudo, o outro não pode nada, tem duas perdas grandes. Os irmãos se odeiam, porque é função de pai e de mãe educar para que os filhos se amem. Porque os filhos que acabam não se amando é porque os pais, consciente ou inconscientemente, mergulharam fundo no narcisismo de uma das crianças. Ou porque ela era mais fácil, ou porque ela era mais bonita fisicamente, ou porque ela parecia mais com o pai ou com a mãe, ou porque o casamento estava ruim. E aí, naquela hora, a mãe falou assim, eu vou compensar o amor que eu não tenho do meu marido aqui com o meu príncipezinho, e agora você é o meu amor. Às vezes até para fazer ciúme no pai. E aí, o que o pai faz? Começa a agredir esse menino. Tem muitos pais que, infelizmente, despejam nos seus filhos as suas conquistas não realizadas, ou seja, o narcisismo deles, pais, não está brilhando no trabalho, a vida íntima do casal não está tão legal, o cara está sozinho, está sentindo gordo, ou está impotente, está sem grana, ou seja, o meu narcisismo não está legal. O que eu faço para driblar isso? Dou tudo para aquele pequeno ser, transformo o pequeno broto num carvalho, idealizado. Mas a criança sabe que ela não é. E esse é o segundo prejuízo. O primeiro é os filhos se matarem. Porque eu vou odiar a minha irmã se todo amor vem para ela, todo elogio vem para ela, tudo de bom vem para ela, todas as regalias vem para ela. Eu vou querer matar essa, porque a injustiça é muito irritadiça, para o sério. E o segundo prejuízo, com o tempo eu acabo acreditando naquele narcisismo que eu viro um ser ácido. Porque eu aprendi que eu sou maior que minha irmã, então eu sou maior do que todo mundo. Posso dar de dedo na cara do professor, não preciso ter limite com os amiguinhos na escola, não preciso dividir meus brinquedos. Então, cria esse narcisismo ácido. Isso que você fala me remete ao seguinte, a criança não nasce narcisista. O pai é que faz ela narcisista, ou existe uma criança que nasce narcisista? Então, todo mundo nasce egoísta. Sim, sim. O sufixo ismo quer dizer pendência a, então, capitalismo é pendência ao capital. Egoísmo é uma pendência a si. A gente nasce egoísta. Tanto que eu não quero saber se é 3 da tarde ou 3 da madrugada, se eu estou com fome, eu quero comer. A criança não está nem aí com o mundo. E quando ela é cuidada, amamentada, paparicada, o cérebro dela associa que a necessidade dela muda toda a dinâmica da casa. E tem que ser assim. Com o passar do tempo, seria desejável que a criança aprendesse a se autocontrolar. Por exemplo, ela está chorando, nem sempre ela tem que ser atendida. É importante que os pais deixem a criança por alguns minutos regular o seu próprio choro. Ela entender que nem toda hora que ela vai chorar, ela vai ser atendida. Não estou falando de um recém-nascido de 5 dias. Estou falando de um bebê de 5 meses. Estou falando de uma criança de 5 anos. Às vezes até de 25. Porque o choro simbólico de um garotão de 25, que o pai e a mãe faz de tudo, acaba criando o que a gente já falou aqui da cinema e do imperador. Uma pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. Então a gente nasce com esta ideia de que eu e o mundo somos a mesma coisa. De um desenvolvimento natural saudável, maduro, eu vou me descolando do mundo. Existe eu, existe a minha mãe. Existe eu, existe o meu pai. Existe eu, existe o meu irmão. Quando uma pessoa é muito paparicada demais, muito mimada demais, atendida demais nos seus desejos, ela não vê o outro, Rony. E isso é uma espécie de sociopatia. É uma doença mental em que eu não enxergo o outro. E hoje, infelizmente, como tudo é visto no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, os pais comparam demais a sua vida com a dos outros. Os pais o tempo todo estão comparando. Minha filha tirou essa nota, meu filho conseguiu isso, eu consegui aquele desconto. Veja isso que está acontecendo. As pessoas perderam o critério, porque a nossa autoestima, ela está espalhada pelo mundo. Então, por exemplo, você não vai poder estar com uma autoestima boa se teu carro está sujo, tua casa está bagunçada e tuas roupas estão empoeiradas. Concorda? Como é que fica a tua autoestima? Mas peraí, como é que a autoestima do Rony está na roupa? Está na roupa. A tua autoestima está na roupa, a tua autoestima está no teu carro, a tua autoestima está na tua mulher. A nossa autoestima depende do mundo que a gente constrói em volta da gente. Olha que bonita. Quando a gente está com o carro sujo, a gente se sente sujo. Quando a gente está com o quarto bagunçado, ou seja, uma mãe que está assistindo a gente, que vê o quarto do filho bagunçado, a escova de dente no chão do banheiro, a toalha que ele se limpa, jogada em cima da privada, casca de fruta, jogada em qualquer lugar, os dentes do filho sujo, são sinais de que o narcisismo está exagerado. Mas, peraí, ele faz só o que quer? Ele não devia estar se achando o máximo? Não. Porque se ele não se cuida e não cuida dos seus ambientes, dos seus relacionamentos, a autoestima está tão elevada que é como se eu não tenho responsabilidade nenhuma para o mundo. E na relação, Rony, entre deveres e direitos, quando eu tenho direitos de mais e deveres de menos, eu estou no caminho da delinquência, não da maturidade. É bem um gráfico, aqui é o eixo dos direitos, aqui é o eixo dos deveres. Se eu só tenho deveres, eu estou sendo massacrado. Se eu só tenho direitos, eu estou massacrando o mundo. O que é a maturidade? É um bom equilíbrio entre direitos e deveres, que é a civilidade, que é a cidadania. Então, é claro que se o seu filho te dá uma alegria, você tem que elogiar, mas você tem que saber dosar esse elogio. Perfeito. Existe uma psicóloga chamada Carol Dweck, ela escreveu um livro que é toda uma teoria chamada Mindset, que quer dizer configuração mental. Mind, cérebro, set, configuração. E ela explica, Rony, é muito bacana, a nossa bonitinha, pode dar um Google depois pesquisar, Carol Dweck. Ela explica o seguinte, a gente não deve elogiar nota. Não elogie nota, porque nas pesquisas científicas, quando você só elogia nota e elogia muito as notas boas, com o passar dos anos, as crianças tendem a ou roubar, ou seja, colar, ou não tentar mais, ou já de pronto, nem estudar. Por quê? Se eu estou viciado em ser elogiado só pela nota, quando vem uma coisa fora da zona de conforto, eu nem tento mais. Eu me inibo, eu me fecho para não ferir o meu narcisismo. Percebe? Então, por isso que tanta criança, até o fundo de um, que não tem nota, só tem avaliação de esforço, de empenho, de comportamento, a criança vai super bem. chega no fundo de dois, início da adolescência, quando começa a ter matérias mais exigentes, professores com atividades mais complexas, o comportamento, ela tem que dividir coisas, porque todo mundo fica mais autônomo, a criança começa a murchar, que é o que eu te falei, começa a se cortar, comer, agredir. Como deve ser esse elogio, então? O elogio tem que ser ao esforço, à determinação e ao capricho. Mas, peraí, o filho tirou 10. Filho, estou orgulhoso que você se esforçou muito. Conta para mim como você chegou lá. Pô, mas a filha passou direto. Filha, estou muito orgulhosa de você, a mamãe está contente que você realmente se empenhou e levou a sério. Correto. Porque, na vida, a perseverança, a disciplina, a força de vontade, Rony, são muito mais importantes do que as notas em si. Porque a nota em si, ela só é um degrau a mais, mas o caminho é construído por esta força, que se chama força de vontade. Então, se um pai e uma mãe educam o filho para um grau saudável de narcisismo, que é cuidar de si, cuidar das suas coisas, cuidar dos demais, está se constituindo um cidadão íntegro, integrado. Eu estou integrado comigo, me cuido, eu estou integrado com as minhas coisas, eu limpo as coisas, eu estou integrado com os outros, eu tenho bons amigos. Isso é integridade, civilidade, cidadania, sabedoria. O oposto disso, ou seja, eu não preciso me cuidar porque vai vir alguém, inclusive, levar minha mochila para a escola. Eu não preciso cuidar das minhas coisas porque tem empregado ou eu escravizo a minha mãe. Eu posso esnobar os demais, isso é o caminho da incivilidade, é o caminho da tristeza, é o caminho da droga, é o caminho da delinquência. Simples assim. Aprendeu? Eu imagino que você tenha aprendido, porque sempre é uma lição de primeira grandeza essa que o Léo Freiman nos traz. Querido amigo, mais uma vez, muito obrigado. adorável estar aqui com você. Agora, quando é que vai sair o livro? O livro, dia 18 de junho, 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Tá. Se você puder vir com a sua queridíssima esposa e todos os seus amigos e amigas. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Vou ficar muito feliz de ter nossa queridinha ali. É um livro que eu, nossa, me dediquei muito, a gente vai conversar dele. Traz ele aqui também. Não, dia 18. Dia 18 eu vou trazer, você vai ser o primeiro, nem minha mãe tem ainda. Nem a minha mãe tem ainda. Você vai ser o primeiro a receber. Faço questão, porque tá saindo do forno ali. Obrigado, querido. Mais uma vez, obrigado, viu? É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Igualmente. Obrigado, queridão. Faz bem pro meu narcisismo saudável. Já que você falou que eu também sou saudável, então tô bem na fita. Você é. Obrigado, querido. Obrigado. Voltamos com todo o seu e os sabores da Itália. Mamma mia. Bom, esse chefe paulistano ingressou no mundo da gastronomia em 1981, quando, junto da família, ele assumiu o restaurante La Barca, na cidade de Fanno, na Itália. Olha que coisa linda. Há mais de 30 anos, ele é proprietário da cantina Bella Italia, lá em Bragança paulista. E seguindo os costumes tradicionais, trazidos principalmente da região molisana, de onde seu pai era originário. Este chefe premiadíssimo é quem pilota o nosso almoço de hoje. Tô recebendo Lino e o Iliane. Grátis, Emile, Lino. Eu que agradeço. Tava com saudade. Obrigado. Quanto tempo você não vem aqui? Já faz uns dois anos. Por que isso tudo? A vida é corrida, restaurante não é fácil, montamos uma escola também de gastronomia, muita coisa pra cuidar. Que legal. Bom, você é secretário-geral da Federação Italiana dos Chefs. Conta o seu trabalho por lá. Eu tenho um amigo, é como meu irmão. Ele é o presidente. E ele tá aqui, veio me visitar, inclusive. Tá ali, aquele bonitão lá. Bruninho! Pô, você tá aí, né, queridão? Beijo pra você. Obrigado pela visita, meu irmão. É, então, a Federação Italiana Coke, né, a gente tem, hoje em dia, a maior federação de chefes no mundo. no Brasil, nós temos a Federação Italiana Italiana Coke Brasília, né? Tá. E o Bruno, nosso presidente, sou secretário-geral, e a gente procura manter a autenticidade da gastronomia italiana aqui no Brasil, né? Que a gente tem muita gastronomia que veio dos imigrantes. Sim, sim. Procura manter. E tem uma coisa, é quase um comfort food, sabe? Essa cozinha aqui, a que o Bruno faz, quer dizer, que com certeza você faz, lembra muito a gastronomia da mama, da nona. Essa que é boa, né? Não é essa que é a maravilhosa. Porque a cozinha tem que ter um pouco de sentimento, lembrança. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente come alguma coisa, te leva pra algum lugar, te transporta pra algum momento. Não é? O que você vai fazer hoje? Bom, primeiro, antes de mais nada, o Bruno não veio aqui à toa, eu chamei ele aqui, pra gente, ele comentou no programa que ele esteve aqui, que você foi indicado pra ser um membro no horário da Federazione Italiana Côte. Ah, não, eu não mereço isso. E aí, eu não posso entregar sozinho. Não vai fazer chorar no ar. Eu joguei a bola e ele chutou pro gol. Entendeu? Aquele dia, eu falei pra você que você tinha sido aprovado na Itália por nós. Ah, tá vendo? Ah, eu não tô sabendo. É, ia surpresa. Eu pensei que você estivesse vindo fazer de fato uma visita. De fato eu vim, só que com um presente na mão. Olha que coisa boa. Cumprindo aí, ó. Aqui, ó. Obrigado, meu irmão. E você vai ser merecedor desse... Ô, querido, olha. Esse colar. Não me faz chorar. Que livro honorário. Da Federação. Obrigado, Bruninho. Rony, eu sei que você é bom de churrasco, você é bom de cozinha, mas agora você vai ter que fazer comida italiana pra nós na sua casa. Ah, pô. Ó, falou em Itália. Parabéns. Os italianos, gente, os italianos te amam, Rony. Mas eu amo os italianos. Nossa, eu fico tão emocionada sem receber... sem membro honorário. Aqui. Ó, eu... Rony, eu não sei o que te dizer, sabia? Que coisa bonita. Mas eu... Ô, Bruno. Grátis, Hermínio. Rony, eu não posso abraçar muito o Bruno hoje. Por que não? A senhora dele tá aqui, ó. Tá de olho. Mas também, olha aquele rosto. Olha aquele rosto. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu tumultuar as cozinhas aqui hoje. Vem cá. Olha que preciosidade. E, Rony, você não sabe da maior. Sem querer, isso não foi, de fato, uma coincidência. É aniversário dela hoje. Ah, viu? É aniversário. Ela entrou no ar no aniversário. Obrigada. Parabéns, obrigada. Ela não é linda. Ela passa a música. Tá tudo com o Jé. É, que alegria. Mas não é bom isso? Onde entra a italianada, vira uma farofa danada, rapaz. Tá bom, vambora. Eu vou embora, porque eu preciso deixar vocês cozinhar. Parabéns. Seja bem-vindo à família Fic. Obrigado, querido. Deixa eu sair correndo, acho que o diretor vai dar uma paulada lá de cima. Como é que tá o CQC hoje? Ah, o CQC tá bom. Sempre lá, lá se come bem. Os caras me perguntam se a comida é boa, eu falo, olha o showroom da casa. Eu não vou sair correndo aqui. Cantina CQC sabe que é a cantina do Bruninho. Na verdade, é uma referência da gastronomia italiana aqui na nossa cidade, né? E a sua lá em Bragança. Cantina Bé-Itália em Bragança. Isso aí. Bom, você vai fazer o quê? Que você não contou. Chamou... É difícil vir cozinhar aqui, você só traz fera aqui pra fazer pratos. Você o que que é? Você só pode arrugir. Nós somos cozinheiros. Ah, parada. Mas eu falei, vou trazer alguma coisa diferente. Então a gente vai fazer um martalhati, né? Que em italiano quer dizer um mal cortado, né? Que é esse macarrão. Martalhati, que é... Na verdade, quando a gente corta um talharinho, um fetutine, a gente corta todo ele bonitinho na máquina. Aqui a gente vai cortar ele. Não sei se dá pra mostrar já como é que corta. Claro que dá. O que que faz? A gente pega um pedaço de massa, dá uma enrolada nela, aqui assim. E aí você mal corta ela. Olha, isso aqui. Ah! A gente corta ela aqui assim, ó. E aí, exatamente, abre aí. Aqui, ó. Não precisa ser todos o mesmo tamanho, muitas vezes nem ser comprido. Você pode cortar um martalhati assim, ó. É mal cortado. Mal cortado. Mal cortado. Mal cortado. E às vezes a comida, quando ela tá feita mais assim, ela mostra bastante que ela é artesanal, que ela foi feita. Mas, tá. Mas, e essa massa? Essa massa é uma massa muito difícil de ser feita. Farinha, só que é uma farinha de grano duro e ovos. Mais nada. Absolutamente nada. Pela coloração dela, a gente em Bragança tem uns ovos de grande, uns ovos de caipira, né? Então ela dá uma coloração mais... Esse filme eu conheço. Eu tenho galieiro em casa. Ah, então. É outra coisa, né? É outra coisa pra massa também. Beleza. E aí eu vou fazê-la com um molho de guanciale. E guanciale é uma carne da bochecha do porco. Muito consumida na Itália. Só que eu vou fazer do guanciale fresco, não do guanciale curado. O curado. O curado, o guanciale curado, é um tipo bacon, assim. É, na verdade. Conchita, você conhece. Na sua casa tem muito disso. Eu tenho que entrar nessas partes. Por favor. E o senhor italiano, ó, o Lino, ele enfeitou tudo. Hoje de flores. Mandaram enfeitar a mesa, eu enfeitei você também. É, graças. Porque não que eu vá fazer parte desse misamplase, né? Porque eu não quero nada de quem come. Bom, é o seguinte. O, isso eu queria falar. O guanciale só é morto produzido nas Itália, Lino, é isso? É, na verdade, lá, digamos, é um filé mignon da carne do porco. Essa parte aqui, a gente pode até ver, ó. Mas isso aqui é uma bochecha. É uma bochecha do porco. Aqui, ó. Olha o cheirinho dele. Ai, que sonho. Esse é curado. Ele não é igual. Sonho, isso é sonho. É. É um, digamos, é um produto na Itália que é top. Se a gente for comparar, mais ou menos com a pancheta, que ela é curada e não é defumada, mas é tirada essa parte aqui que é muito macia, muito... Ela tem uma quantidade de gordura grande e pode ver que ela é bem escura também, né? E aí a gente faz ela, essa que a gente fez é o guanciale fresco. Aí, em vez de ser um guanciale curado, esse foi um amigo da Federazione que mandou pra gente de Belo Horizonte. Mas tá produzindo aqui no Brasil, então? Ele tá produzindo em Belo Horizonte e mandou pro seu programa pra gente mostrar aqui. Olha, o aroma é de um prosciutto crudo. Exato. Ela é um... É, acho que assim, a pancheta é isso aqui, né? Essa parte do porco. Isso. É aqui, ó. Ah, é o guanciale. Isso aqui? Não, aqui é guanciale, a pancheta é a pancheta. Ah, pancheta. Pancheta é aqui, né? Então... É isso. É isso. Qualquer bobagem. Então tá bom. Então isso é o guanciale aqui no Brasil. Já que não tem muita produção, nós podemos fazer com a pancheta. Com a pancheta, não aquela pancheta. Agora também se acostumou o pessoal a fazer churrasco de pancheta. Não é pancheta fresca, é a pancheta curada. Ah, entendi. Que é colocada pra curar. E aí se você também, em último caso, não tiver, eu uso bacon, não tenho o que fazer. Mas no caso aqui, eu trouxe só pra ilustrar. Nós vamos fazer com o guanciale fresco, que é a bochecha do porco. Eu deixei ele a noite inteira dentro do vinho, com alecrim, sal, pimenta e cebola. Reduzindo até aquilo ali. Aí ela ficou... É um dominglasse. Exato. Aqui ficou bem... Eu vou ficar reduzida ali, tá? Vai pegar os pratos lá. Bom, eu quero só passar o seu serviço. Olha, o chefe Lino está lá assinando a cozinha do Cantina Bela Itália, que fica na Avenida Marcelo Stefani. É isso? Stefani. Número 311, no Jardim do Lago. Bragança Paulista. É lindo aquele lugar lá. É muito bonito, a entrada de Bragança é muito bonito. Muito lindo. O telefone dele é o 4033-3199. 4033-3199. 3139. Aqui está o 3139, né? Isso. Eu que estou lendo mal. 3139. Obrigado, Lino, por enquanto. Vamos estar juntos, né? Estou tão emocionado com isso aqui. Você merece. Isso é um título dado a muito poucas pessoas no Brasil. Silvio Lancelotti, Etty Fraser, Daniel Borch, pessoas que ajudaram a desenvolver a gastronomia aqui no Brasil e que dia a dia fazem com que as pessoas que têm qualidade possam ter um lugar para se exibir. Você merece. Obrigado, querido, de coração. Muito obrigado mesmo. Bom, ó, a única certeza que eu tenho sobre as mulheres é que elas adoram comer. E você, bonitão? Você sabe como agradar uma mulher? Você sabe do que ela gosta? Esse é o tema da minha conversa a seguir, na presença desses dois atores e diretores. Leonardo Cortez e Marcelo Lazzarato. Sim. Bem italiano. Ah, claro. Se não... Bom, deixa eu tirar para guardar porque isso aqui, para mim, valeu. Por gentileza, isso aqui vale ouro para mim. Ou mais, diamantes. Sim. Lembro honorário. Minhas crianças, muito obrigado por terem vindo. Como é que vocês estão? Tudo bom, Rony? Tudo bem, você? Prazer em estar aqui no seu programa de novo. Você está bom, querido? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Pois é. Tá bom, querido? Como é que você está? Você está bom? Obrigado, querido. Olha, eu sei que saiu agora o primeiro volume de Como Entender as Mulheres. É um livro. Ele tem, parece que, 114.835.417 páginas. É apenas o primeiro volume. Ele, até que é assim, mais ou menos. É o primeiro volume. Ainda não está pronto o resto. Parece que são 114.000 ou 117.000 volumes. Jura? Para entender as mulheres. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Vamos providenciar a versão resumida aí, pelo amor de Deus, né? Elas estão aí, elas estão sendo entendidas. Bom, vamos falar do universo feminino. Começando sobre o primeiro encontro, né? Primeiro encontro. Encontrou a bonitinha. Vocês falam ou não? Daís. Se falar, pode ser um tiro no pé, né? Mas, tem gente que fala. Marcelo Lazzarato. Você fala isso? Marcelo Lazzarato. O primeiro encontro, eu acho que não. Acho que não precisa falar. O primeiro encontro, não. O primeiro encontro é o primeiro encontro. É um encontro, né? É um encontro. É um encontro. De duas pessoas que estão ali, naquele presente, né? Acho que aos pouquinhos, sim. Acho que é importante até você ampliar, né? E você se revelar por completo, assim. Mas, acho que tem que ser aos poucos. É, a sua cara está estranha. Eu não falo, não. Eu não vou falar. Faz tempo que eu não tenho o primeiro encontro, né? Eu vou comer uma mulher há 20 anos. Oh, beleza. Beleza pura. Mas, eu acho que não se deve falar, não. Você tem que focar ali, inteiramente, naquela mulher que está na sua frente, fazendo ela acreditar que ela é a coisa mais importante do mundo naquele momento. E que, às vezes, está tudo no passado e que não tem mais nenhum espaço para quem ficou no passado. Quando você está na frente daquela mulher. É um filósofo contemporâneo, um romântico. Eu acho que até porque, veja bem, toda mulher é curiosa, a gente sabe disso. Se você falar da ex, ela vai querer saber tudo sobre ela. Não é não? Sim. Bom. Especialmente se ela terminou com você, ou você que terminou com ela. Por que ela terminou com você? Por quê? O que aconteceu? Mas, sabe o que elas gostam de conversar? E, claro, viagem, por exemplo, é um bom tema. Porque eu tenho a impressão de que você não vai falar muito bem sobre alongamento de cílio, por exemplo. Não é uma coisa que... No meu caso, até que eu vou, sabia? Ah, é? Porque a minha mulher, ela acabou de abrir uma esbalteria, entendeu? Olha! Então, eu estou entendendo um pouco do assunto. É uma exceção. É uma exceção. Eu também falo sobre esse assunto também, porque a gente trabalha com teatro, né? Ah, bom. A gente trabalha com teatro, a gente se caracteriza, faz maquiagem, né? Dependendo do que a gente está fazendo, né? Eu já fiz papel de mulher, por exemplo, numa peça. Então, foi uma coisa boa, assim. Você ganha o repertório, né? Você ganha o repertório. Você fala, ó, essa peruca, esse cílio, essa maquiagem e tal. Teve alongamento de cílio. É uma coisa que eu tento falar, inclusive. Agora, nós estamos aqui na televisão e nós temos por obrigatoriedade de nos maquiarmos. Ainda mais para a TV HD, como é o caso. Parece que não tem nada. Tem. Aqui passou, não sei o que, primer, não sei o que. Passa depois um pó, passa não sei o que. Passa tudo. E você me vê aqui com tudo passado e você acha que não passei nada. E estou maquiado. Está bem maquiado. Está bem, está bem. Parabéns aos maquiadores. Aqui são competentes no último nível. Não é, ó, deixaram o Marcelo lindo. Eu estou lindo. Te arrumar. Outra coisa. Se você falar de compras, o Vida Fit, ela pode até desconfiar de você. Ah, eu adoro compras. Minha vida hoje, eu estou muito preocupado. Então, eu tenho academia, não sei. Ela vai desconfiar. Acho que depende da mulher, né? Tem mulheres que vão adorar. Vai ser uma sintonia total, né? Você gosta de compra também, eu amo. Ah, academia, vamos junto. É verdade, é verdade. Depende da mulher. Acho que a questão é você conseguir entender com o que você... Você tem que olhar para a mulher de verdade, Rony. Tem que olhar para a mulher de verdade e entender que mulher é aquela, do que ela gosta. O tema do programa é esse, né? Exato. Do que as mulheres gostam. Acho que é um exercício de olhar mesmo, né? De entender o que a mulher gosta e conseguir entrar, pelo menos no começo, no universo da mulher para você conseguir estabelecer essa proximidade, né? Acho que cabe ao homem tentar entrar no universo da mulher primeiro, aí depois ela vai entrando no seu aos pouquinhos, mas acho que a princípio uma boa estratégia de aproximação é você entender que mulher é aquela, do que ela gosta, do que ela quer, e aí o diálogo se afina. Isso é só na conquista ou se prolonga? É um exercício permanente, né? É porque em contrapartida a coisa é diferente. Na conquista tudo é legal, depois não é bem assim. Mas pode falar. Manter a chama acesa é uma coisa importante, né? No relacionamento, acho que é muito importante. Por onde você, o que você faz junto com a sua parceira para manter os interesses acesos, né? Ou seja, quanto mais eu me interesso pelo outro, mais eu sinto que o outro vai se interessar por mim também, né? É correto, essa visão é corretíssima. Então se a gente se manter interessado pelos pequenos desejos, pequenas vontades, do dia a dia, e conseguir dar vazão a isso, acho que aí a troca se mantém sempre acesa. Não quer dizer que não vai ter crise, não quer dizer nada disso, né? Sim, lógico, lógico. Mas acho que é uma maneira de você permanecer, né? Essa história, por exemplo, de que a mulher adora um elogio, nós também gostamos. Ah, sim. Eu não sei quais são os elogios que vocês costumam fazer, mas com certeza vocês fazem. Sim. Quais? Ah, eu acho que, bom, você tem que estar sempre mostrando que você está atento, né? A mulher e tal, então, elogiar a beleza, elogiar a inteligência, elogiar a perspicácia, mas elogiar com sinceridade, né? Sim. Eu acho que se a gente tem a fortuna de estar com uma mulher que a gente ama, que a gente gosta, como acho que é o meu caso, acho não, tenho certeza que é o meu caso, então fica fácil fazer esse tipo de elogio, né? Eu e a Glaucia, a gente tem uma parceria, assim, muito bonita, né? Então a Glaucia é a minha primeira interlocutora de tudo que eu faço, né? Então, se eu estou com um projeto novo, se eu estou com uma peça nova, se eu estou com um trabalho novo, se eu estou com alguma dúvida em relação ao trabalho, as coisas que eu estou fazendo e tal, eu pergunto para ela e eu não pergunto para, não só para manter esse vínculo, mas eu pergunto porque, de fato, eu gosto da opinião dela, de fato, eu acho que ela tem uma sensibilidade, de fato, eu acho que ela tem uma perspicácia. E aí, claro que eu reconheço isso, né? Quando ela fala coisas que são maravilhosas, eu falo, nossa, se não fosse você, eu estaria numa lama, né? Eu acho que é verdade. Marcelo, tu um dia me perguntaram se existia uma fórmula para um relacionamento dar certo. Eu digo, existe. E é exatamente isso. Você tem que formar uma quadrilha de dois. É. Não é? É verdade. Bom, que tipo de homem será que elas mais gostam? O que eu tenho aqui, ou sei lá, e por quê? Olha lá. Esse é o engraçado. É. Esse é um tipo de engraçado. Esse é popular, esse é popular. Esse é o homem engraçado. Tem o outro. Esse é o misterioso. Qual que você acha que as mulheres gostam mais? Do engraçado ou do misterioso? Porque a campanha que nós fizemos aqui era a inversa. O que o homem mais gosta de uma mulher? Claro. Veio o peito, veio o bumbum, veio um monte de coisa e tal, mas ganhou aqui nessa mesa. Quando o programa era à noite. Ganhou bom humor. Você acredita? Acredito. Pode ser que seja o engraçado, mas também pode ser que seja o misterioso. Vocês têm algum palpite? Eu acho que ganha o bem-humorado, o engraçado mesmo, porque o misterioso tem uma hora que cansa também, né? O cara, vou exercitando esse mistério permanentemente. Não vai dar. O mistério tem a ver com a ausência de confiança. Quem é esse cara? O cara não se revela. Pode ser um charminho, assim, no princípio, mas no final das contas é uma pessoa que seja verdadeira e íntegra. O do bom humor a gente percebe uma certa franqueza, né? No misterioso, pode ter uma certa falsidade. Olha, eu... E o bom humor é uma boa estratégia pra quem é meio feio, né? É uma estratégia de conquista boa, assim, ah, ele me faz rir. É bom isso. Agora, uma coisa que não tem que deixar passar é o seguinte, eu adorei o título do espetáculo, vocês estão juntos. Sim. São quatro histórias, né? Sim. Comédias furiosas. Achei sensacional isso. Quem vai falar? Eu falo um pouquinho e o Marcelo complementa, porque esse é um texto que eu escrevi, a dramaturgia é minha e eu tô atuando. E o Marcelo é o diretor do espetáculo, mas mais do que o diretor do espetáculo, o Marcelo Lallarata é o meu parceiro de 15 anos já, né? A gente já se conhece há muito tempo já. Isso é casamento, hein? É. É o tipo dele. É um casamento. Adoro o bom humor dele. Esse mistério também, aquele bem sedutor. E a barba, a barba que tá na moda agora, né? É por isso que eu tô deixando crescer a linha também, pra copiá-la. Então é uma peça que são, como você falou, é a junção de quatro histórias, as quatro histórias falando sobre incomunicabilidade e fúria, né? Então assim, é a incomunicabilidade que acaba gerando situações de desentendimento que culminam na violência e na fúria, muito por conta desse desentendimento, né? Então, começamos com uma mulher que tá desabafando com o seu marido que mora longe, estamos falando de relacionamento e tal. E aí, eu pensei, pô, essa é uma história que fala de uma coisa super importante do relacionamento, que é essa história da parceria, né? Essa história de fazer as coisas junto. É muito feio hoje em dia o homem falar, ah, eu ajudo a minha mulher. Não tem mais essa de ajudar a mulher, você tem que ter uma parceria com a sua mulher, né? Claro, claro. E essa primeira história, a mulher se ressente dessa ausência de parceria, depois tem uma segunda história de dois amigos que passam a limpo a sua relação, porque um deles suspeita que a mulher dele tá tendo um caso com este mesmo amigo. Numa terceira história, a gente fala sobre a questão da arte versus o mercado, com a visita de um secretário de cultura a um artista que vive recluso. E, finalmente, na quarta história, um cineasta tem a sua autoria, a autoria da sua maior obra, questionada por um cara que diz que quem fez o filme foi ele. Essas histórias são interligadas por um grande engarrafamento e também pela questão tecnológica, que hoje em dia aproxima as pessoas, mas, ao mesmo tempo, afasta. Então, é uma peça muito contemporânea e que a gente tá muito feliz de estar fazendo lá no Cacilda Becker, extremos na semana passada. Onde fica o Cacilda Becker? Fiquei na rua Tito. Sim. Tem que falar, lá na Lapa. Lá na Lapa. Número 295. Exato. Bom, sextas e sábados, só até o dia 23? Lá no Cacilda Becker, porque aí depois a gente vai lá pro Teatro Leopoldo Frois, que é um teatro que fica lá em Santo Amaro. Sei, sei. Um teatro muito legal, que tá reformado e tal, e aí ficamos lá até final de julho. Sextas e sábados, às 21 horas, domingos às 19 horas. Isso. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos almoçar... Falei tudo, você não quer falar nada da peça, tem que almoçar. Também, faltando 30 segundos pra acabar o... Desculpa, falei muito. Não, foi bom. Sucesso pra vocês. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Maria. Vamos provar, porque eu preciso falar com o Lino, que tá muito ruim. Ixi, Maria. Se não... Posso só aproveitar esses segundos finais pra mandar um beijo pro meu filho, o João, que tá assistindo. Manda, João. João, um beijo. Meu filho, um beijo pra Glaucio também, que tá vendo. Ó, a edição de hoje acabou. Amanhã vai ter mais. Vou esperar você, bonitinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.